Você não está me derrubando! Vá! 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 O que é isso? O que é que eu faço? Eu não tenho um trabalho de pesquisa da terra. Eu já fiz isso, mas... Eu já fiz um trabalho de pesquisa aqui. Procureiro, localize o cartão-chave de cada painel e ative a combinação correta. O que? Vê o rei, o rei. Use o rei. Você sabe o que você conhece? Você sabe o que você conhece? Eles são seres humanos, animais e seres humanos. Fotossensibilidade dos soldados Magitech. As armas biológicas com base de plasmódio exibem uma versão aguda à luz. Sua estrutura celular é separada após alguns momentos de exposição. Não há perigo inerente, mesmo que tal reação ocorra, pois as células são convertidas em moléculas benignas. Uma armadura à prova de luz é uma solução simples, mas eficaz para o problema. Vai levantar? Cartão-chave do painel B, já pegamos uma. Teste de 갔ão. Ele estava indignando com o corpo. São joelos. Há prazer em conhecê-lo. Teste de margulação. Teste de margulação. Um pé que me deu. Teste de margulação. Teste de margulação. Teste de margulação. Teste de margulação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Irmã... Não era uma dança... Não era um grande tempo... Não era uma dança... E não era um homem de uma dança... Não era uma dança. Não era uma dança... O que é isso? Não, tem dois livros para ler aqui. Relatório de Quarentena do Oeste de Graleia. Incluindo casos dos arredores do vilarejo, o número de desaparecidos agora está em 1657. Relatórios preliminares das instalações de pesquisa magitec atribuem os desaparecimentos a uma doença infecciosa. Investigações continuam a considerar que há uma possível relação com o surgimento de demônios. Até o momento deste relatório, a Quarentena do Oeste de Graleia está completa e outros setores permanecem livres de infecção. Ah, se você for uma doença infecciosa, não é? Relatório de Desaparecimento em Massa. Nove dias após o desaparecimento de Misteriosos, não há sequer uma pista. É inacreditável que 812 pessoas tenham desaparecido. É um vilarejo inteiro. Por outro lado, em acontecimentos mais tangíveis dos demônios que surgem ao Oeste de Graleia nessa mesma ocasião, Confirma-se que 60% escaparam de instalações militares. Detalhes sobre os outros 40%, no entanto, permanecem inconclusivos. O que você quer me derrubar? Vamos pegar a última chave que tem aqui. O que você quer me derrubar? 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 Você quer me derrubar? O que você quer me derrubar? Oh, eu sei! Que interessante. Quero que você tiver... Pront. Substituição... Eu queria saber a sua cidade. Relatório de Quarentena do Norte de Graler A infecção desde então tem se manifestado em cinco setores adjacentes E ameaça atingir proporções epidêmicas Sua propagação é invariavelmente Invariavelmente acompanhada pela aparição de demônios E a probabilidade de os patógenos serem gerados pelos demônios não pode ser ignorada A quarentena foi expandida para englobar todas as áreas nos quais as criaturas foram encontradas Relatório dos danos das instalações de pesquisa Magitech Depois de seu surgimento ao norte e no oeste Os demônios atacaram as instalações de pesquisa Magitech Causando dano extensivo ao equipamento Subsequentemente o controle sobre soldados Magitech não programados foi perdido E estratégias estão sendo discutidas sobre como coletar as unidades fora de controle Neste interim, 125 pacientes infectados que estavam sob testes nas instalações Sumiram de forma semelhante aos primeiros desaparecimentos Ah, como é que você gostou do mesmo? ! O que é isso? 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 Você me deixou de sair e me derrubar? Você ainda não está com o Gradio? Ignis... Eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Oka回ou! Atenção do janeiro de 4 de vídeo. Apenas a ter em cima do lado de 6 de vídeo. Desde o alto nível de 3, por meio de 6 a oito de sobreviver. Fala em cima do janeiro. Se você não me engança, você não me engança? Não! Não! O que é isso? Você é um poder de você. Todos os seus poderes são um dinheiro. Eu não tenho nada Não tem nada, mas não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E aí E aí se fosse fácil assim e olha não dá mais para trocar para os caras acho que aqui ser a última parte mesmo seria aqui que a gente encontrou com eles No caso, que acaba a parte deles Relatório de testes do pulso anti-barreira O pulso apresentou resultados excepcionais em condições reais Iribindo com sucesso as habilidades de translocação e lançamento de feitiços das lâminas do rei Poderes que operam a partir do mesmo princípio que a barreira de luces Relatório de testes de pulso anti-barreira Este relatório conclui que o pulso é capaz de neutralizar não apenas a barreira Como também todos os fenômenos mágicos exibidos pela realeza lucense Além disso, com base nos dados coletados no encontro com Shiva Pode-se antecipar que efeitos debilitantes sobre vocês Não é perigoso, não é perigoso Não, não é perigoso Não há problema, né? Agora, o que é? Agora, o que é? É rápido, não é perigoso Apenas o que é? Apenas o que é? Justo! Oi! Vá! 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 Fortaleza de Zeognathus Depois de muita dificuldade, o grupo consegue se infiltrar na capital imperial, Graleia Mas perde seu rei por trás das linhas inimigas Gladiolos e Guinness invadem a fortaleza de Zeognathus à procura de Noctus Ola? Ainda não, não é? Os cidadãos se derramando, não é verdadeira Noctusだけ先に行かせられない 待ってくれ,何か先... ああ,頑張ってるね 何しに出てきやがった 少しも気を許してくれないな これは... あれ,もう少しありがたみを感じてほしいんだけど... ふざけんな,もうお前の手には乗らねえ 今回は大丈夫,俺を信じて それじゃあ,失礼 あなたが一番好きかに ああ、だが、これでノクトが終わる ノクトは先に行ったか? まさか、こんなことになるとは... Fique bem, vencedor-se. Se você não se preocupar, você vai dar um pouco mais difícil de fazer isso, certo? Ah, é verdade. Não! É o mesmo caminho que o Noctis fez. Olha isso, tudo é diferente. Ai, cortei o negócio. Eu não consigo nem carregar o jogo mais. Não consigo nem carregar o jogo mais. Mas... O que o Noctis fez? Não... O que é o primeiro negócio? O que é isso? Não sei. Não consigo. Por que... Agora vamos continuar. Eu não sei. Tô na minha saúde. Ainda com o Noctis, por que o Noctis fez? Não consigo se tornar nele? Não consigo. Não consigo. Estou no SAMU. Aliás, eu esqueça de desprezberir o jogo. Qualquer um momento? Não consigo. E ARE". Eu não tenho um lugar para dormir aqui. Eu não tenho lugar para dormir aqui. Eu tenho os itens aqui perdidos. Muito mais rápido Comparado com o Nox Ele não dá aquelas deslizadas na hora que vira É muito melhor assim Tá trancado A gente tem que ir direto pra lá Não pode dormir Não pode fazer muita coisa não Não pode dormir Não tem nada pra cá Também não tem nada Meu Deus E pra que tem esse caminho se não tem nada Oi Muito caminho desnecessário Talvez pro Nox, né? Que teria coisa Não tem nada Sim. Ninguém está com os outros. Né? Aqui, aqui. O que é isso? O que é isso? O quê? O que você vai? É, é isso. Aqui é o que é o que vai acontecer. Não é assim mais fácil. Não é isso, não é? Espera! O que é isso? A porta, está em seguida. Estou fazendo isso? Não é isso, mas não vamos lá. Estou em casa? Está tudo bem, está tudo bem. Tchau, gente. Agora, não é o que eu acho. Antes de tudo, o caso de um crime ou um incidente, parece que aconteceu algo muito pesado. Se você ouvir o outro, você pode me enxergar o que eu acho. Porra! O que é isso? Eles estão destruindo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Ignis, este quarto tem vários monitores. Eu acho que é uma área de gestão. Eu acho que não sei o que está acontecendo. Você pode procurar? Vamos ver, mas... O que é isso? Provavelmente todos os dados estão vazando. Está vazando? Sim. Não, espera. Eu tenho um registro. Eu acho que você pode ver. Vamos ver. Nós vamos procurar os nossos inimigos. Nós vamos procurar os inimigos. Nós vamos procurar os inimigos. Mas não é? Nós vamos procurar os inimigos do inimigo. Então... Não A Alba A Alba Não É A�� O que é isso? Não é difícil... O que é isso? Foi muito divertido, mas... Como se transformou, E o que eu não me lembro de um inimigo que eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro de escolher Agora eu não me lembro Agora eu não me lembro de Nogtão O que é isso? O que é isso?